Olha a caneta brisando! Opa! Opa! Tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui pra gente. Mano, eu não sei se vocês irão abrir isso aqui, né, rapaziada? Vamos falar bem a verdade? Da Rússia, mano, bacana. Bacaninha, show demais. Mas, mano, o que vai abrir isso aqui? Acho que ninguém, mano. Só se você for aí um morador da Rússia, sei lá. Às vezes não. Beleza, meus amigos? Vamos aqui para a Holanda. A Holanda, o bagulho é mais embaixo. O negócio é mais embaixo. O Delete chega a só 100. Meu amigo, olha só o Delete aqui. Chega a 100. Beleza. Mano, cadê o Van Dijk? Mano, o Van Dijk chega a 97. Sou? Como assim? Todo mundo falando do Van Dijk? Pá, eu achei que o Van Dijk iria chegar um pouquinho com nível mais alto. Então vamos em busca aqui do Delete, né, mano? Meu Delete chega a 99, o máximo. Ó, temos aqui também o lateral direito que chega a 97. Esse eu quero. Esse eu quero, meu parceiro. Temos aqui o Depay também, excelente atacante. O Van Dijk, mano, acho que eu não sei, cara. Ó o De Jong, caraca, mano. 99 De Jong, mano. Esse De Jong aqui eu quero. Bom demais, meu parceirinho. Bom demais. Acho que é só, mano. O próximo aqui, rapaziada, da Inglaterra. Temos aqui o Harry Kane. O Harry Kane chega a 98. O Sancho também chega a 98. Muito legal. E o Sterling chega a 99, meus amigos. Olha só, que apelação. Galera, eu esqueço de colocar pra vocês aqui, né, mano? Vamos ver aqui o Sterling. Olha só. Ih, dá uma bugada aqui. Isso, fica aí. Olha só, mano. Chega a 99 esse Sterling aqui. Caramba, velocidade, drible, passe. Ó o passe do Filha da Mãe, 99. Muito bom, rapaziada. Gostei do Sterling. Então é isso aí, meus amigos. Vamos lá. Vamos direto lá pro PES. Vamos ver se a gente consegue dar uma mitada hoje. E vamos ver o que vai dar. Vamos abrir o jogo aqui e vamos lá. Bom, muito bem, meus amigos. Estamos aqui, então, na box, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu quero pegar... Acho que temos aí 300 My Clubs, eu acho, né? Será que é isso? É exatamente isso. Vamos receber aqui. E temos aqui também 15.000 GP, que eu tava jogando os Open Challenge da vida. Beleza, vamos para 870 My Clubs. Vamos tentar aí chegar aos 3 milhões de GP, né, rapaziada? Bom, muito bem, meus amigos. Temos aqui uma box draw com GP, né? Muito bom. Vamos ver os jogadores que tem aqui. Tem o Van Dijk. Também temos aqui o... Como é o nome dele? O Lewandowski. Ah, tem vários jogadores legais aqui. Mas vou falar bem a verdade pra vocês, né, rapaziada? Poxa vida, poderia vir uma GPzinha com Legends, né, velho? Caramba, só isso aqui ninguém, mano. É muito raro alguém abrir isso aqui, velho. Gastar GP com isso aqui, mano. Já foi a época. Vamos lá. Vamos aqui, então. Lembrando que queremos aqui... Vamos direto aqui, rapaziada, ó. Vamos direto aqui. Os jogadores da Holanda, né, mano? Então, vamos ver, meus amigos. O que a gente vai querer aqui, mano? Delete, né? Com certeza. É... De Jong. Delete De Jong. Mano, eu não sei porque que tá ficando borrada a imagem assim, mano. Depois eu preciso dar uma olhada e ver o que aconteceu, mano. Bom, muito bom, meus amigos. Então, vamos lá. Estamos aqui, então, na Inglaterra. Estamos aqui também da Holanda, né? E também temos aqui da Rússia. Da Rússia eu já falei pra vocês que nem vou, nem quero passar nem perto. Mano, o que que eu vou falar a verdade pra vocês? Vamos lá. É... Delete, né? Delete De Jong. E que mais aqui, mano? Eu acho que era esse lateral aqui, velho. Esse lateral que chegou a 97 aqui. Top demais, hein? Deixa eu ver como é que ele tá aqui, rapaziada. Vamos ver. É, um lateralzinho até que bom, mano. Até que bom não. Ele é bom, né, rapaziada? Tá, galera. Deixa eu ver. Cara, eu não sei porque que tá dando esse... Tá ligado? Ali que tá aparecendo ali, velho. Tipo, tá dando um negócio na imagem chato, cara. Depois eu vou ter que arrumar isso aí. É... Então, aqui eu quero o Sterling. Acho que só. Acho que só, rapaziada. Ah, é. O Sterling chegou a 99, né? Beleza, então, rapaziada. Vamos lá. Vamos dar um giro aqui, então. Nesse daqui. Cara, que imagem feia, mano. Que imagem feia, cara. Eu gosto de fazer um negocinho bonitinho. Hoje tá bugado aqui, cara. Essa imagem aqui. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Temos que produzir. Temos que produzir. Vamos, então, aqui. Vamos lá. Que venha o Delete De Jong, o extra lateral direito monstro. Vamos lá. Ah, outra coisa. O óculos da maldade bugou, hein? Olha só o que aconteceu com ele. Quebrou, mano. Mas, olha só. Ele pode ser encaixado ainda. Tá tirando. Ele pode ser aqui. Ó, 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 ó. Olha aí. Que isso. Calma, calma. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos dar um giro. Vamos lá. Olha o óculos da maldade brisando. Olha o óculos da maldade brisando, meus amigos. E vem que vem. Ixi, que... Ixi, mano. Mudou o bagulho? O que é? Ô, louco, mano. Ô, louco. Eita, eita. Bem, é o lateral. Eu tô achando que é o lateral, hein? Será que é? Ah, é o Van Dijk, monstro. É o Van Dijk. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Van Dijk 97, mano. Caramba. Eu vi que tem muita gente querendo tirar o Van Dijk, né, mano? Ah, mano. Eu queria o Delete, mas tá bom. Beleza. Nossa Senhora, mano. Olha isso aqui no Van Dijk, mano. Cê é louco, mano. Beleza. Top. Tá bom, tá valendo. E já tiramos aqui o Van Dijk monstro, meus amigos. Van Dijk monstro. Bom, o que eu vou fazer agora, rapaziada? Vou dar uma penteada básica aqui, tá ligado? E vamos tentar aqui... Deixa eu ver. Vamos no Van Dijk. A gente já tirou o Van Dijk mesmo. Vou dar uma penteadinha básica aqui no Van Dijk e vamos lá. Meus amigos, não reparem não, mas o sol foi aumentando e eu esqueci de fechar a janela. E olha só, o Negrete vai ficando branco. Beleza, meus amigos. Beleza. Top. Agora vem aquela dupla de zaga monstro, meus parceiros. Vem. Vem. Vamos contratar. Vem, Delete. Não vem repetir, hein, Konami? Pelo amor de Deus, hein? Olha o óculos da maldade. Olha o óculos da maldade, neném. Olha o óculos da maldade. Vou colocar, hein? Posso colocar já, Konami? Posso colocar já ou não? Ih, rapaz. É uma chuteirinha azul. Eita. Será que é o lateral? Ó. Ó. Eu acho que é o lateral, hein? Eu acho que é o lateral. Já baixei o óculos. Ah, não é, mano. Não é. Cara, aqui não sei o que tá acontecendo, velho. Tá ligado que a imagem fica meio estranha, mano? Tá ruim, brother. Tá ruim. Beleza. Tiramos aqui o meio campo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Opa. Tá top. Vamos ver aqui. É. É o meio campo, mais ou menos, né? Beleza, meus amigos. Top demais. Vamos ver aqui. Tá aqui o meio campo. Agora que venha o Delete ou o De Jong, né, mano? Meu lateral, quero mais agora. Vamos lá, rapaziada. O último. Oh, meu Deus. Quem que tá me ligando? Lá de São Paulo. Pelo amor de Deus. Então vamos, meus amigos. Então vamos. Então vamos. Então vamos lá, meus amigos. Agora é a hora da verdade. Vamos que vamos. O óculos da maldade já tá aqui. O óculos da maldade. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Calma. Não segura mais, mano. Não segura, bro. Bora. Bora. Vem. Vem Delete ou venha o De Jong. Agora, hein. Só não vinha repetido, meu neném. Só não vinha. Olha o óculos da maldade abaixando. Olha o óculos da maldade abaixando. Olha no lance. Parece que a saga do JL passou pra nós. Não é possível, cara. Não é possível, galera. Isso aqui não é possível, cara. Sério. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Olha isso. Vai ser transformado em preparador. Com certeza, cara. Meu Deus. Ó, vamos em busca agora do Sterling. Vamos em busca do Sterling. Apelão demais. Vai ficar top ali na esquerdinha, tá ligado? Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, então. Em busca do Sterling. Vamos. Vamos, meus amigos. Vamos. Olha, olha. Olha o óculos. Olha o óculos da maldade. Vem moreno. Vem moreno. O Harry Kane, né? Hum, acho que é o Harry Kane. Hum. Hum. Hehehe. Boa, Negrete. Harry Kane. Mano, eu nunca... Eu não tive o Harry Kane destaque ainda. Primeira vez que eu tô tendo ele. Muito bom. Os caras falam que ele é muito apelativo também, neném. Os caras falam que ele é muito apelativo, hein. Os caras falam que ele é muito bom. Beleza. Top demais, meus amigos. Beleza. Caramba, eu queria muito o Delete número 100, mano. Vou virar o 100. Caramba. Vamos lá de novo. Mais uma penteada aqui, meus amigos. Já que a gente tirou... Vamos aqui no... No Sterling, né, mano? Eu quero esse Sterling aqui, 100, mano. É muito apelãozinho, meu parceiro. Beleza. Beleza. Já dei uma penteadinha aqui, meus amigos. Vamos lá. Último giro. O último giro. Vamos em busca do Sterling Vem neném, vem garoto Só não vem o Hayken, já chega Chega de Hayken, ih, bugou a internet Meu Deus, ai ai Vamos internet, ajuda a nós Papai, ajuda a nós que bugou a internet Meu Deus, agora foi Agora foi Olha mano, tá tudo embaçado aqui, bagulho feio Cara, meu Deus, olha lá Ah não, de novo Não, 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 calma, calma, calma Calma, 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 quem que é? Ah, mano Não é, mano Ah, mano, hoje a gente não teve sorte, mano O óculos da sorte quebrou Já era, meu parceiro, aí ó, tiramos aí o Barclay Ah, mano, 88 Que merda, mano Caramba, mas beleza, rapaziada Não vou gastar tudo isso daqui, por quê? Por quê? Por quê? Porque nós temos aí, semana que vem Nós temos coisas boas aí, né, mano Deixa eu ver quem que a gente tirou aqui Nossa, mano, nós tiramos O pior, velho, da Inglaterra Nós tiramos o pior, cara, vai cagar, mano Vai cagar Beleza, meus amigos Já comentei qual foi o jogador que você tirou Olha aí, mano, que imagem feia do cacete, mano Que ficou Você é louco, meu querido Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar aí Pelo menos tiramos o Van Dijk, né Que é um monstro de zagueiro Mas beleza Deixa eu colocar aqui no meu time rapidinho Pra vocês terem uma ideia Bom, meus amigos Agora que eu vi a luz aqui na minha cara Caramba, velho Deixei a janela aberta aqui O sol tá mais do que não sei o que Na minha cara aqui Bom, beleza Vamos lá, meus amigos Deixa eu falar pra vocês aqui Bom, com o que chegaram aqui Temos aqui o Van Dijk que chegou, certo? E o Harry Kane ali no ataque Muito bom o atacante aí E o resto aqui, né, mano O que chegou aqui não é muito bom não, cara O restante do pessoal aí Mas é isso aí, rapaziada Não esquece de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar Tamo junto Desculpa aí pela falha que não vi Hoje tudo bugou Não consegui tirar quem eu queria É... O sol na minha cara Essa imagem tudo borrada aqui Não sei por que tá assim Mas eu vou arrumar agora E tamo junto, meus amigos Não esquece de comentar Tamo junto Aquele abração Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Falou E eu fui Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus